A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com seu sangue precioso me resgatou. Nada no mundo jamais poderá Privar-me do seu amor. É esse amor que me conduzirá Ao reino do Criador. O mundo já separado estou. Foi Jesus quem me separou. Com seu sangue precioso me resgatou. Para os fiéis não há condenação. Jesus é seu defensor. Sobre a morte eles triunfarão Na volta do meu Senhor. Do mundo já separado estou. Foi Jesus quem me separou. Com seu sangue precioso me resgatou. Com seu sangue precioso me resgatou. Com seu sangue precioso me resgatou. Com seu sangue precioso me resgatou.